Segundo uma projeção do governo federal, a arrecadação com sites de apostas esportivas pode chegar a 6 bilhões de reais já em 2024 e 15 bilhões nos próximos anos. Daniel Lian. O governo pretende enviar nos próximos dias ao Congresso o texto para medida provisória e projeto de lei sobre a regulamentação dos sites de apostas esportivas no país. A proposta, capitaneada pelo Ministério da Fazenda, propõe a criação de uma Secretaria Nacional de Jogos e Loterias. Além disso, as empresas que administram esses sites terão, obrigatoriamente, que ter sede no Brasil, capital social e empregar um número mínimo de brasileiros. Para serem cadastradas, ainda vão ter que pagar um valor de outorga projetado em 30 milhões de reais. Tiago Gomes, advogado especialista em regulação de jogos e apostas, indica que a implementação será benéfica para o mercado. O fato delas estarem sediadas no Brasil, a submete à legislação e à jurisdição brasileira. É importante porque isso vai fazer com que os recursos estejam efetivamente aqui no Brasil e também sob aquela perspectiva de proteção aos consumidores. Então, você tendo sede aqui no Brasil, você tem possibilidade de ajuizar ações contra essa empresa aqui no Brasil. Eu entendo que essa é uma medida muito importante e muito benéfica para o mercado. No entendimento do governo, não faz sentido essa atividade movimentar bilhões de reais ao ano e não ser tributada como outra qualquer. Um sistema de monitoramento deve ser criado para acompanhar em tempo real o volume de apostas, especialmente em jogos de futebol. A expectativa é que o dinheiro arrecadado com os impostos seja destinado a áreas importantes, como segurança pública, educação, ações sociais e clubes esportivos. O advogado especialista em direito de jogos, Felipe Sena, destaca que cada país tem sua necessidade e traça um paralelo com regulamentações já existentes mundo afora. Por exemplo, o Reino Unido, que tem uma das regulamentações mais avançadas sobre apostas suportivas. O Brasil adotou alguns elementos que provêm do Reino Unido, mas cada jurisdição, cada país tem que ter uma regulamentação única conforme a Constituição, conforme a cultura desse país. A gente pode adotar algumas práticas regulatórias de outros países, mas a regulamentação tem que ser feita especialmente conforme o que nós temos, a nossa realidade nacional. A projeção do governo é que a arrecadação com as apostas possa chegar a R$ 6 bilhões já em 2024 e R$ 15 bilhões nos próximos anos. A MP deve ser assinada pelos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Orçamento, Gestão e Inovação, Saúde, Turismo e Esportes e terá validade de 180 dias até ser aprovada no Congresso para virar lei. Pois é, Diogo, o assunto, o site de apostas é relativamente novo, mas veio para ficar e para crescer. A hora agora, principalmente, é de entender como deve ser feita toda uma regulamentação e prevenção de golpes também? Pois é, exatamente. Quando você tem um setor que já está movimentando bilhões de reais, ainda mais lidando com uma questão que pode, por exemplo, gerar vício, porque é uma aposta, a pessoa fica muitas vezes presa naquele sistema acreditando que vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo, ficar rica com aquilo, ganha uma vez, daí perde depois, mas sente que pode ganhar de novo. Então, o mínimo que se espera é que um sistema como esse, que está drenando recursos de brasileiros, tenha uma contribuição, uma contribuição por forma de impostos e que também tenha uma proteção aos consumidores, caso aquilo que os sites de apostas se propõem a cumprir, a entregar, não seja cumprido. Então, é importante que haja essa regulamentação e já vem chegando tarde. Ainda falta uma discussão importante sobre isso, mas é um tema muitíssimo importante para ser aprovado. Pois é, Chapé, é uma história que acabou perdendo força nas últimas semanas, mas a questão do envolvimento de jogadores de futebol com essa máfia, enfim, acerto de resultados, isso também envolve o mundo do esporte de uma forma considerável, né? Exatamente. Envolve o mundo do esporte de uma forma considerável e se as empresas que fazem essas apostas, que gerenciam essas apostas, não têm base no Brasil, elas também não podem ser responsabilizadas por algum esquema que possa estar acontecendo com o envolvimento. Quer dizer, é sempre salutar que se tenha um controle maior, não só do ponto de vista de imposto, como a gente vem falando, mas também do ponto de vista do impacto que isso tem na atividade esportiva, por causa desse caso que você citou. Pois é.